Olha lá, o anônimo anotou aí já, filho. Mano, será que os caras vão ver a Noé aqui? É impossível, mano. Filho de frente, velho. Olha o carro com a roda do baixo. Não, nem faz nada, nem atira. Vamos ver, só ver. Olha a caminhonetona vermelhona ali, cara. Tá no meio da safe, tá tranquilo. Bom, a gente vai ganhar essa partida aqui, ô, garelinha. Se ficar bom, eu vou postar no YouTube. A gente vai ganhar essa partida aqui escondidinha, ó. Ó, tá vindo o carro por esse lado aqui, eu acho, ó. Tá mesmo, ó, a caminhonetona passou. Eles nem vão ver, mano. Vixe, pode ficar suave. Tem ninguém nesse lugar. Não dá pro banco de trás. Melhor. Dá hora se nem o cara vim querer roubar o carro pra ir embora. Não, rouba, deixa eles. Eles nem vão ver como é que ela trai no banco de trás. Ai, caralho. É o vento do deserto. E aí, como é que tá a família? Não faz eu rir, cara. Ficando uma erra. Tá jogando igual quando eu comecei a jogar videogame com o Gui, na época do... do Xbox 360. O Gui não podia falar pra não acordar. A mulher... Minha filha tá dormindo. Se ela acordar, moeou. Se ela acordar, moeou, enxuga. Nossa. Já sei se fechou lá, cara. Nossa. Vamos esperar. Mas tá de carro. Quem tá de carro? Tá escondido, né? Não tá. Não sei se o carro funciona. Olha lá, ó. Tem... Oi! Eu saí fora. Eu abri a janela. Nossa, agora moeou de fora. Agora dá pra ver meu corpo. Nem dá pra ver. Dá, ó. Ah, nem faz muita diferença. Eu apertei sem querer pra mirar, mano. Tem um cara lá, ó. O que faz? Tudo bem que esse carro aqui não tem filme, né? Tem que ser um carro tapado nesse filme. Nossa, é verdade. O cara tá vindo. Não, não! É de uma ega o cara tá vindo. E o C fica fazendo barulho. O cara passou aqui embaixo, aqui agora, aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai vir pegar o carro. Cadê ele? Tá na moita? Não. Tá marcando aí que eu não tô vendo nada. Eu ouvi passa. Eu acho que ele passou por baixo. Tem um cara subindo aqui nessa casinha aqui de trás, aqui, ó. Ele tá indo lá nessa direção. Provavelmente ele vai ter que descer. Ele vai vir no carro, ele vai catar. Ele tá lá, ele lá. Tô vendo ali, ó. Ele vai ter que pegar o carro pra ir pra safe. Ah, não. Ele foi embora pro outro lado, que ele estaria dado, né? Ou nós, tá vendo errado? É nós. A safe é pra esse lado aqui, é pra esquerda. É pra frente. Tem um bananão ali também, subindo lá com ela, ó. O cara tá tudo perdido, mano. Você vai ter que ir embora daqui, ó. Não, espera. Tá de carro, dá tempo. A safe, mano. Chegando, ó. Ó, o barulho de mosquito. Ó, o barulho de mosquito. Falei pra não andar com o carro. Agora, na hora que você parar lá, você só muda pro banco de trás. Solta o carro na banguela aí e pula pro banco de trás já. Solta o carro na banguela e pula pro banco de trás. Solta aí na banguela. Solta na banguela. Aí, solta, solta, solta. Muda pro banco de trás. Aí, deixa aí. Deixa o carro ir embora. Vai parar dentro do lago. Vai pro banco de trás, curto. Aí. Fica aí, fica aí. Ó o cara ali, ó. O cara ali, ó. Ele vai vindo, vai vindo. Deixa ele, deixa ele. Não atira. Ele vai ver. Não vai, não vai. Ele não vai ver, não. Morreu. Olha, derrubaram a madeira na cabeça. Tomou. Tomou ali, né? Ó o... Não, é... Não mira, não mira. É que ele não vai ver. Passou reto. Ele não viu, ele não viu, ele não viu. Deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele. Matou um. Deixa ele, deixa ele. Os dois vão pegar o carro. Os dois vão pegar o carro e vão embora. Os dois vão pegar o carro. Deixa ele... Nossa, mano. Se isso acontecer, isso vai ser engraçado, mano. Olha lá, tiro neles. Ah, agora... O cara tá tirando no quê? No balão? Corvo, olha. Tem um cara atirando neles ali, ó. Veja. Opa, tá treta e não é os caras... Nossa. Fica parado, corno. Fica parado, não se mexe. Fica parado, corno. Mano, se mexe. O cara foi embora, mano. O cara foi embora, e não deu o carro, mano. Vai reto, vai reto. Vai o mesmo esquema, vai lá na frente, lá, ajuda, solta na banguela e pula pro banco de trás. Só tem seis caras, mano. O que você tá fazendo, cara? O que você vai... Nossa, esse carro andando na água. Acabou a gasolina. Aí, fica aí, fica aí. Não ia pedir se esconder ali, né? Se fosse safe, cara. Ver os caras achar, não é, dentro do carro, embaixo da água. Nossa, velho. Tá bem, na barriga de canto rio, né? Nossa, soltou uma banguela errada ainda. Bateu no poço. Explodiu. Tá fora da ser. Um moleque cheio de uma égua, cara. Ele vai cair lá no rio agora. Aí, deixa... Nossa, cara. Ficou muito bom esse negócio. Tá bom. Nossa, que vai dar pra queimar o pezinho aqui. Vai pegar bem no churume do cabelo. Ai, vai pra lá, safe, vagabunda. Vai pegar no para-breeze ainda. Nossa. Uh, vai matar a nóia. Vai, sobe no barranco, é isso. Aí, desce, desce. Muda, 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 muda. Muda o banco, muda o banco. Muda o banco. Olha a construção aí. O carro ia no carro. Ele tá procurando, mano. Ele tá procurando, ele tá procurando, não é? Ele tá parado, curto, não se mexe. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, foi só um tirão de sniper. Quebrou foi tudo. Filho. É nóia, eles dois, os outros dois tá tirando neles. Deixa eles tentarem, né? Vai ficar aqui dentro do carro. Mas vai ganhar, mas tô num carro. Olha só. Você não vai ganhar, porque eu não tô sem pump, sem nada. Só tô com uma pistola. Eu ganhei. E uma... Um prêmio para a dor. Um mais rápido. Não, mas vai ganhar. Vai ser engraçado. Tomar cacete e fecha aqui no nó, mano. Ainda não precisa mexer. Mas não vai fechar. O cara tá ali, ó. O cara tá só esperando. Mano, não mira, pelo amor de Deus, cara. Tira os dedos do gatilho pra não mirar. Nossa, eu tô cruzando o dedo. Nossa, morreu, morreu. Tô presnaipada. Eu tô cruzando os dedos aqui pro... Próximo a save fechar aqui, mano. Fecha aqui, por favor. Cidado. Nossa, eu tô querendo dar um tirão de sniper mesmo. Não, não, não. Não faz isso aí, não, curto. Ninguém morre. Nossa, eles desceram. Eles desceram. Eles tão rushando os caras que ele matou. ali. Matou nada. Ele matou. Olha lá, matou. Ele tinha atordoado um cara. É um anônimo, mano. O cara que enfrentou comigo hoje, velho. Caraca. Lá, lá, lá. Anônimo matou outro. Eu cruzo esses dedos pra fechar no nó, é, cara. O anônimo matou? Só tem dois times diferentes? Não. Não, o anônimo é da duplinha daqui. Cara, o que que tá acontecendo, cara? Ô, eu tenho dois kits de vida. Você tem kit de vida? Tenho nada. Eu só tenho shield. Shieldinho, eu tenho oito. Oito shieldinho. Porque se você achasse no nó, eu ia ficar no vida. Caralho, mano. Eu ia ficar no vida. Cadê os caras? Estão lá atrás da pedra. Não vai dar pra nós ver. Se ele subir lá no barranco, a nós se lascou. A gente tá aí andando de casa. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho. A gente tinha que vir aqui, ó, pra dar certo, mano. Uau. Você tá ligado que a nós se fudeu, né? Não, não. Espera, espera. Não, corno. O cara viu o C. O cara viu o C. Que esperto. Ele tá lá na pontinha do barranco, mirando aqui, ó. Ele tá bem no cantinho do barranco, lá, ó. Tá lá, tá lá. Ele tá lá. Daí você não... Tá em cima agora. Tá em cima, tá em cima. Um subiu. Um só subiu, os dois. Um subiu, o outro tá embaixo. Não consigo ver ninguém, mano. Me acertou, Lazarin. Nossa! Nossa! Esse aqui carro eu já nem visto, meu. Blinda, blinda, blinda tudo. Mano, o trem veio na final e a nós não ganha, cara. Que ódio, velho. Essa era o que não valeu, né, mano? Não, vamos fazer isso de novo. Vai lá. Vem, vem.